Quando você aplica o reverso e ele abre aquela cascata ali, esse ar vai perturbar o ar em volta do teu estabilizador e do teu leme, e isso faz com que você tenha menos controle. Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Mais um dia 13 e aqui estamos nós com uma pequena alteração do que era previsto inicialmente, a gente tinha combinado que ia fazer o episódio do 747 da UPS, o voo número 6, e a gente teve algumas mudanças de programação, e como a gente quer trazer um convidado que voa o 747 para iluminar nosso caminho e falar mais especificamente sobre o avião, a gente acabou alterando, e estamos aqui eu e o Dani para trazer para vocês um assunto que a gente já vem prometendo e falando desde o ano passado, que é o GRF, né Dani? Fala aí, dá um alô para o pessoal. É isso aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, sempre muito bacana estar aqui com vocês, esse é um assunto que está em voga aí, está todo mundo falando muito a respeito, porque é uma mudança que foi implementada de maneira global, praticamente sincronizada, algo que é muito raro na aviação, quem voa internacional sabe disso, que é muito raro ter alguma coisa globalmente aceita e aplicada, e é algo de extrema importância para qualquer aviador de qualquer tipo de operação. Vai ser bem bacana poder conversar a respeito disso daí. Então vamos lá, vamos iniciar mais um podcast de safety, um formato um pouco reduzido, com o apoio da Escola Realizar, a Escola de Aviação Civil no município de Torres, que nos apoia desde o ano passado, e também, é claro, a Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, que estamos ansiosos para fazer uma visita e gerar mais conteúdo, indo lá visitar o Hangar, se você ainda não escutou o podcast do Soriane, corre lá para ter uma ideia da paixão dos caras. Então vamos lá, Dani, conta para a gente aí, por que o GRF, o Global Reporting Format, é o nosso tópico de hoje aqui do nosso podcast de safety? Então pessoal, aqui no Hemisfério Norte, a gente agora está no inverno, e é muito comum ter contaminação de pista, principalmente por neve e gelo, mas pista contaminada é um problema que você encontra em qualquer país, qualquer região. O pessoal que está ouvindo a gente do Brasil normalmente encontra contaminação por poça de água, por chuva severa, e o GRF passou a ser uma necessidade para que houvesse uma maneira clara e eficiente de informar aos aviadores que tipo de contaminação, a quantidade de contaminantes, a área que está contaminada, e o mais importante, como isso vai afetar a performance da aeronave durante seus pousos e decolagens. Essa história do GRF agora se tornou algo que está globalizado e está bem mastigado aí pela ICAO, mas isso tudo começou lá atrás, em 2005, por conta de um acidente que o Félix vai contar para a gente aí. A partir desse acidente, a comunidade aeronáutica passou a prestar bastante atenção para esse tipo de problema que a gente enfrenta, principalmente no Hemisfério Norte no inverno, mas globalmente, em qualquer época do ano, é algo que o aviador tem que estar ciente aí dos perigos. Então, vamos fazer o que o Dani disse, e seguindo a nossa tradição de fazer uma pequena análise de um evento, a gente vai voltar lá para o ano de 2005, conforme o que o Dani falou, na noite do dia 8 de dezembro de 2005, um Boeing 737-700, operado pela Southwest Airlines, fazia um voo regular de passageiros de Baltimore para Chicago Midway. Então, esse acidente ficou conhecido como o acidente de Chicago Midway de 2005. E o que aconteceu foi que nesse pouso, durante o toque, o Pilot Flying era o comandante, e ele tocou na pista que estava a escorregadia, a pista 31, 31, no central, lá em Chicago Midway. E nesse momento, eles estavam com um significant tailwind. Então, tinha uma componente de vento, de cauda, aí, significante. E, pelo comandante ter atrasado o deployment, a ativação dos reversores, da manete de reverso, eles acabaram comendo muita pista, e com bastante energia ainda na pista escorregadia, acabaram em uma excursão da pista 31. Então, aconteceu um runway excursion, certo? E o que eles identificaram lá, é que eles tiveram algumas dúvidas, os dois tripulantes, em relação a umas novidades do sistema de freio do 737, que não vem ao caso hoje aqui, na nossa análise do nosso podcast. E eles, mas principalmente, o que é válido para a nossa discussão aqui, é que a maneira com que o tráfego aéreo, o ATC, estava providenciando, fornecendo as informações de condição de frenagem na pista, não foi adequada, ou melhor, que foi um fator contribuinte. Então, na investigação, eles apontaram, como sempre, um certo número de achados, e, como sempre, é interessante enfatizar, se você tiver interesse em procurar, ele está bem explicado, porque é linkado, o relatório final desse acidente, é linkado com isso que a gente está falando, que é o Global Reporting Format, porque, depois desse acidente, eles criaram, lá nos Estados Unidos, um comitê chamado TAUPA-ARC. Explica para a gente, Dani. Foi o UFA, depois desse acidente, ele criou esse comitê, o TAUPA, é o Takeoff and Landing Performance Assessment Aviation Room Making Committee. Então, é um nome grande para algo simples, é uma comissão que ficou encarregada de mitigar esses tipos de acidentes, promovendo uma melhor análise das pistas, uma melhor disseminação das informações coletadas a respeito de cada uma das pistas. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um padrão para análise da condição de pistas, a gente chama de RCAM, é o R-C-A-M, Romeu Charlie Alpha Mike, que é o Runway Condition Assessment Matrix. Então, eles criaram uma maneira de você codificar a condição da pista de um jeito que o aviador possa usar esse código nos seus cálculos de performance, tanto para pouso e para decolagem. E depois, eles começaram a criar terminologias que envolvessem todas as situações e que pudessem ser usadas de maneira ampla entre os operadores e entre os administradores aeroportuários. Então, os códigos que são usados para cada um dos tipos de contaminantes e a extensão da contaminação, enfim, tudo isso que é usado para informar os aviadores a respeito da condição da pista passou a ser estandardizado, digamos assim, passou a seguir um padrão e esse padrão vem sendo melhorado ao longo do tempo. Em 2008, a ICAO começou a trabalhar em cima do GRF para que isso se tornasse algo global, mas só foi implementado agora, em novembro de 2021. Então, demorou bastante tempo para eles chegarem a um consenso e a algo que ficasse realmente de maneira clara e acessível para todos os aviadores. Então, agora é a obrigação de todos nós entender e usar o GRF da melhor maneira possível para evitar situações como essas aí, essa daí de Midway em 2005. Então, vamos voltar lá atrás, Dani. Como é que era antes, né? Que tinha, ainda mais, por exemplo, tu que voa aí nos aeroportos, no Kazak, na Rússia, tu ainda chegou a pegar um pouco daquele uso dos coeficientes de atrito e aqueles números diferentes ou aquelas informações no que era chamado de mote, nem tudo. Chegou a pegar isso ainda quando tu voava aí ou não? Peguei. Então, era bem complicado porque cada lugar que você ia usava um tipo de coeficiente de atrito diferente. Tinha o normative coefficient e o measured coefficient. A maneira de se medir elas era parecida, mas as unidades de medidas eram diferentes. Isso gerava muita confusão. Às vezes, aeroportos no mesmo país tinham tipos de informação diferentes, às vezes, na mesma cidade. Moscou é uma delas. Moscou é uma cidade gigantesca, tem, se eu não me engano, sete aeroportos que servem a capital russa ali. E cada aeroporto era de um jeito. E além de você ter essa questão do coeficiente de frenagem, tinha a questão de extensão da contaminação e da quantidade de contaminantes. Essas informações não eram claras. Você tinha que buscar através de Notan. Então, o trabalho que dava para você chegar ao ponto de entender qual era a condição real da pista era grande e, às vezes, gerava dúvida. Então, isso já gerou uma série de acidentes e incidentes. Runway Excursion e Taxway and Apron Excursion é um dos maiores índices de acidentes e incidentes na aviação. Se eu não me engano, 23% dos incidentes e acidentes na aviação são por conta de contaminação de pátio, táxi e pista. Então, o fato dessa informação não ser clara era um fator contribuinte para esses acidentes e incidentes enorme. E isso precisava ser resolvido. Eu aqui, assim que eu vim voar aqui, eu peguei ainda alguns voos no meu primeiro inverno aqui que eu tive que me livrar dessa cilada e, realmente, não é fácil. Não era fácil. Agora, o GRF realmente veio aí para ajudar muito a nossa vida e melhorou muito a nossa consciência situacional com relação à performance da aeronave. Essa informação que o Dani deu, ela vem de um documento da IATA que fala da lista do acúmulo de acidentes globais entre 2009 e 2013. Então, eles fizeram essa classificação e colocaram os principais acidentes lá. Por exemplo, o Cefit ocupa uma categoria com 7%. O colisão em voo está até em 0%. E eles têm esse gráfico de pizza aqui nesse documento da IATA. E, conforme o Dani falou, são 23% de acidentes que foram causados por runway or taxiway excursion. E isso que eu acho que é um bom momento de a gente falar de uma questão que sempre cai em prova, né, Dani? Que são essas quantidades que tu citou ali, tanto de, em termos de milímetro, que é o tanto de contaminante que está ali na pista em termos de milímetro e em termos de quantidade em relação à área. Dani, vamos falar sobre isso? Vamos. Então, a pista antigamente ela era considerada como um todo. Então, quando você tinha uma pista que estava com contaminação por gelo, neve ou água, você considerava que a pista inteira estava contaminada e isso acabava sendo mais restritivo e por ser mais restritivo fazer com que os pilotos não levassem tanto a sério. As análises agora são divididas por terço de pista. Então, ali a zona de toque, a área de frenagem e o final, o terço final da pista estão divididos. Além deles estarem divididos, cada um deles agora recebem um código de acordo com o tipo de contaminante e também a quantidade, a porcentagem daquele terço que está coberto por esse contaminante. Então, acima de 25% de contaminação, a pista está considerada contaminada. Abaixo de 25%, ela não está considerada contaminada mas mesmo assim você recebe esse reporte caso ela esteja com mais do que 10% de contaminação. Então, acontece de você vir para a pouso e você ter nas bordas da pista um pouco de acúmulo de gelo ou de neve ou de standing water água parada empoçada mas aquilo não vai afetar a frenagem da aeronave tanto para a pouso quanto para a decolagem então é informado sobre a contaminação mas aquilo não gera um impacto na sua performance. Então, dessa maneira ficou muito mais fácil você planejar o seu pouso e sua decolagem caso o último terço da pista seja com uma contaminação pior você entende que você precisa parar ali nos primeiros dois terços da pista mas você usa mesmo assim o último terço sempre usa o pior cenário para fazer o seu cálculo então você utiliza aquele último código para fazer o seu cálculo de pouso e decolagem mas a sua capacidade de frenagem você sabe que vai ser melhor nos primeiros dois terços ou nos últimos dois terços depende aí de como a pista está então o Runway Condition Code faz parte do Runway Condition Report então uma coisa está dentro da outra e elas vieram para substituir as maneiras antigas que haviam de divulgar essa informação outra coisa bacana que agora a validade do Snow Time é de oito horas e não de vinte e quatro então assim isso obriga os operadores aeroportuários a fazerem uma análise de pista mais constante e por ser mais constante ela passa a ser mais precisa e por ser mais precisa também ela gera um cuidado maior dos operadores para que a pista realmente esteja limpa em condições de operar eu já deixei de pousar e já deixei de decolar algumas vezes por contaminação de pista então o fato de ter que gerar um Snow Time a cada oito horas obriga as autoridades aeroportuárias a preservarem a condição da pista com mais afinco digamos assim queria voltar ali atrás um pouquinho só para ilustrar e fazer um sumário dessa questão que eu acho que é sempre pergunta de prova sempre cai em pergunta de TPL cai em pergunta de entrevista cai em pergunta de upgrade então os números são sempre a gente sempre fala em três milímetros e eu estava falando sobre isso com um dos meus alunos aqui de inglês e aí eu perguntei para ele quanto que é assim quanto que tu acha que é claro lá no aeroporto vai ter que nem o Dani falou vai ter o operador do aeroportuário que vai fazer a medição mas ele falou um dado interessante que ele provavelmente aprendeu com os instrutores lá que é uma moeda uma moeda deitada se ela está tapada que tem vamos dizer inclusive standing water água empossada ela vai estar já vai considerar como estando contaminada e de fato três milímetros poderíamos dizer que é a largura de uma moeda deitada em cima da pista então três milímetros é um número importante para ter na cabeça e os 25% conforme o Dani falou antes era a gente considerava 25% da pista inteira vamos dizer a pista de 3 mil metros eles colocavam lá uns 25% a partir desse momento quando passasse de 25% dos 3 mil metros ela estaria contaminada agora eles dividem em três terços então você poderia de 3 mil metros o primeiro terço de mil e outro o meio de mil e o final da pista em mil e eu gosto de pensar assim que é basicamente parecido com o que acontece nos cenários de visibilidade reduzida que eles também dividem a visibilidade de cada terço da pista então isso é uma coisa que para o piloto foi é bem intuitivo então é parecido eu associei as duas coisas e é basicamente o que fazia então às vezes tu vai fazer um CAT2 tu quer que o RVR a medição de visibilidade esteja boa mas a sua medição de contaminante dentro daquela pista também dividida em terços fica melhor e a gente tem uma série de fatores que a gente vai trazer para a nossa operação né Dani quando a gente recebe essa informação de que existe esse contaminante vamos dizer que na hora com certeza o contaminante ele vai influenciar em diversos aspectos da operação começando pelo uso do anti-ice dos motores uma pista contaminada que é isso você vai ter de repente um limitante maior de vento cruzado isso é um troço que vale a pena lembrar que a gente sempre pensa pista contaminada a gente pensa de frenagem mas tem a questão da contrabilidade da aeronave também uma aeronave numa pista contaminada com vento cruzado ela é muito mais difícil de se manter no eixo do que em condições normais então esse coeficiente de frenagem atual do GRF ele leva em consideração não só a frenagem longitudinal da aeronave mas também a contrabilidade lateral da aeronave ao longo daquela pista então isso daí pode gerar uma limitação com vento de proa pode ser que se decole daquela pista mas com vento de través pode ser que você não decole ou pose de acordo com aquela aquele código de qualidade de frenagem ali e outra coisa que também vai impactar é na potência dos motores a pista contaminada normalmente se decola com toga você não não faz redução de potência quando você está decolando de uma pista contaminada vai usar mais potência e o maior flap para sair logo da pista quanto menos tempo você ficar nessa pista melhor tanto na hora de decolar quanto na hora de pousar então é sair logo do chão ou colocar o avião no chão e parar logo os manuais dos aviões inclusive eles vêm com os limites diferentes e se você tiver uma pista seca ele vai vir com um limite de vento de cauda e um limite de vento de través a partir do momento que você vai degradando essa pista vai passar ela de seca para molhada esses limites tanto de vento de cauda quanto de través vão sendo reduzidos justamente pela questão da controlabilidade do avião e nessa questão aí Dani eu acho que é interessante ressaltar que talvez tem bastante gente que escuta a gente que ainda não fez o curso de jato de introdução ao jato não fez um type rating mas a atuação do reverso ela é super ela é fundamental na frenagem para a gente parar para a gente não varar lá no final da pista porém ela ela entra em detrimento e ela atrapalha na controlabilidade lateral porque quando você aplica o reverso desses aviões a jato uma família de um 320 por exemplo e ele abre aquela cascata ali esse ar ele vai perturbar o ar em volta do teu rudder do teu estabilizador e do teu leme e isso faz com que você tenha menos controle então por exemplo quando você se você está fazendo um pouso numa pista contaminada dessa com neve e você começa a deslizar o manual inclusive ele recomenda que você guarde os reversores e use o o o tanto que for necessário até máximo rudder com um freio diferencial para você tentar reganhar o alinhamento da pista e depois você aciona o reverso de novo e isso é muito muito delicado porque você está você está comendo a pista ali você está tentando parar tentando parar mas também você não quer sair exatamente o reverso além dele turbilionar o ar e causar esse efeito aerodinâmico ali na cauda da aeronave o vetor que ele gera ele é para trás mas o avião normalmente ele vai estar com o nariz apontado para a pista então a cauda vai estar apontada para fora então o reverso ele de fato ele está te puxando para trás mas está te puxando para o lado também ele já é um vetor ali lateral que está te puxando para fora da tua curva então se você perde o eixo da pista você tem que cancelar o reverso pelo menos traz ele de volta ali para para a idle até que você recobre o controle lateral da aeronave e volte para o alinhamento e aí você pode utilizar ele de novo caso julgue necessário mas é algo que tem que ter em mente a gente não pratica muito isso mas é sempre importante trazer isso aí no briefing né Félix na hora de falar das diferenças dos perigos da operação no dia uma pista contaminada o uso correto do reverso e do leme de direção é primordial com certeza isso tem que ser enfatizado então vamos lá só para para ilustrar o cara que está fazendo o e-call dele lá tu está praticamente batalhando contra dois eventos que podem acontecer contigo né Dani um é o veer off que é você sair para o lado você perder o controle lateral e derrapar e acabar pegando as luzes ou realmente de fato sair da pista e parar na grama cheia de neve ou na grama molhada ou varar a pista o overrun o run excursion lá no final da pista então assim o Dani citou um fato que eu acho que é legal a gente que a gente discutir que é o que você faz antes que eu acho que na verdade é o primordial que é você pegar uma visão geral do que está acontecendo naquele aeroporto porque todo mundo que opera sabe que não sei que você hoje em dia quem está ouvindo que voa talvez voa na Ryanair na base Europa ou você tu mesmo que voa que opera bastante para esses aeroportos ou mesmo o pessoal que está voando aqui na Ásia baseado no Oriente Médio faz bastante desses destinos de elevação que neva bastante mas assim o público brasileiro não vai fazer tantas operações que isso vai fazer parte da massa do sangue dele então é uma coisa que você realmente dá uma boa estudada e conforme o Dani falou na hora de você se preparar para aquela condição você coloca isso muito bem no seu briefing e roda alguns cenários conservativos é engraçado dizer mas no caso do 737 de Midway o copiloto ele fez vários cálculos de performance lá no aplicativo de performance deles eu não sei qual que ele usava na época mas ele conta aqui no relatório que ele fez e chegou algumas conclusões ali teve um que ele chegou a calcular que eles iriam parar com 170 metros de margem de parada o que é um número é um número baixo para esse tipo de condição você não quer pousar com esse tipo de margem então claro que você tem a questão do combustível e essa que é a maior dificuldade para esse tipo de operação porque conforme a meteorologia vai se degradando ao longo da operação daquele aeroporto mais atrasos vão ocorrer mais situações anormais vão acontecer na afonia mais gente vai descontinuar uma aproximação ou seja é o famoso a concepção do famoso barata voa então muitas coisas vão começar a ocupar a tua cabeça e aqueles momentos ali são momentos decisivos então os atrasos principalmente aeroportos grandes eles têm que ser considerados assim extensos porque a grande maioria dos grandes aeroportos eles têm o procedimento de mínimo uso da pista então você pousar e livrar assim que possível tem um lugar que você está livrando e o cara atrás de você já está pousando e o cara atrás dele já está com autorização de pouso então os controladores esperam que você saia naquela saída rápida ali que você ocupe a pista o menor tempo possível durante as operações com pista contaminada esse procedimento é cancelado então o espaçamento entre as aeronaves vai aumentar bastante então um aeroporto que tinha ali dois pousos e meio por minuto passa a ter um às vezes passa a ter um pousos a cada um minuto e meio porque você não consegue fazer uma operação de ocupação mínima de pista com ela estando contaminada então começa na preparação como o Félix falou como o estiveu o externo contabilizando para os atrasos com certeza é primordial até para que você não gere um outro fator contribuinte que é a pressão a pressão de ter que pousar de ter que aproximar porque não tem combustível com certeza é algo que impacta muito na hora da operação nessas condições aí eu queria falar mais especificamente sobre a matriz que o Dani citou antes que é uma matriz que inclusive na família Airbus ela já era utilizada então para quem era operador de Airbus não teve muita modificação que é uma matriz que começa em 6 na condição de pista seca a condição a melhor condição ela tem a matriz número 6 e aí a pista molhada ela dá 5 então por exemplo vamos fazer um cenário aqui do Brasil que era o cenário que eu estava fazendo com o meu aluno hoje e falava justamente sobre isso que a gente estava preparando para falar sobre o GRF e eu fiz o cenário com ele então vamos dizer assim como é que se aplica o GRF no Brasil vamos dizer que tu tem um metar lá um atiz de Curitiba das nove Zulu o vento está 230 com 15 rajadas de 25 variando entre 180 a 250 graus visibilidade de 7000 mais TSRA broken 035CB overcast a 100 QNH 1001 então passando uma frente ali em Curitiba o vento está de travess mas ele está variando então o Dani já está prestando atenção em algumas ameaças e algumas contingências que ele vai que ele vai adotar na operação dele do Airbus 7000 de visibilidade com pancada de chuva forte mais TSRA aí você pergunta mas por que que isso aplica o cara falou Snowtan mas por que que o nome agora ficou padronizado com Snowtan e como que a gente pode usar isso em Curitiba o Snowtan ele passou a ser usado globalmente em toda a época do ano então não é porque tem o prefixo snow que significa só neve então qualquer contaminação qualquer condição que a pista não esteja seca o operador do aeroporto vai ter que divulgar um Snowtan com a validade ali de 8 horas informando o tipo de contaminação e a área da pista contaminada para que você possa ser preparado então assim no Brasil como a gente sabe não tem neve nem gelo nas pistas mas tem muitas pistas que ficam molhadas e algumas que ficam escorregadias quando molhadas com o empoçamento de água quem já pousou em Belém quem já pousou em Manaus Curitiba sabe muito bem como é que é quando as pistas estão molhadas elas ficam escorregadias então você tendo esse número e você colocando esse número no seu cálculo de pouso e decolagem você está coberto não só na questão operacional mas na questão legal também então não existe Rain Tan não existe Rain Tan o Rain está dentro do Snow o Ice também está tudo dentro do Snow Tan então vamos lá a gente pegou um Snow Tan de Curitiba lá e aí a gente pegou a informação da condição da pista e ele deu lá 5 barra 5 barra 5 e aí o que a gente vai fazer eu e o Daniel estamos voando junto a gente vai pegar essa condição vai tentar pegar o pior vento ali que a gente falou que estava com rajada de 25 a gente vai tentar pegar o pior vento que tem e a gente sabe que já no aplicativo de performance tem algumas correções já embutidas naquela captação do vento ali que eles fazem de modo conservador a nosso favor e aí a gente vai colocar esse esse número na matriz né e os 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 FCTMs da Familiar Bus eu acredito que os outros operadores os outros fabricantes eles devem ter a mesma coisa eles falam para a gente fazer um segundo cálculo né Dani isso você ter o cálculo com a condição atual e com a pior condição prevista então vamos lá cita mais TSRA certo e ele estava de 5 né então está chovendo caindo o São Pedro lá está mandando aquele baita toró de 5 ele passa para qual número Dani então do 5 ele vai passar para o 2 porque ele vai direto para standing water não tem uma condição ali no meio entre elas duas então você de uma condição 5 de break in action good você vai pular direto para o medium to poor então uma condição bem adversa aí tem que ficar bem atento para essa degradação eu acho que esse é o maior é o maior fator que a gente tem que levar nas operações do Brasil que foi isso que o Dani disse ali você fazer uma aproximação lá em Belém por exemplo às vezes vai fazer na pista mais curta e você está voando com um CB na área e acabou de dar um cair aquela troma d'água ali em cima da pista e esse é a pior condição essa aí é a maior pegadinha que eu acho que a gente tem que que o aviador hoje voando no Brasil no cenário brasileiro tem que levar do GRF e do uso da matriz é justamente isso que ele degrada muito porque tendo mais de 3 milímetros de água naqueles terços ali em mais de 25% daqueles terços ele vai passar para 2 e é assim que se vara a pista por problemas de frenagem sem contar a questão do vento de cauda que pode variar pode te fazer um pouso longo um long flare e você tocar um pouco mais adiante e prejudicar o seu pouso também então algumas recomendações assim que podem te levar a se dar conta primeiro então a gente falou lá na preparação que você fez o cálculo já com 5 fez o cálculo com 2 como backup e você sabe que ainda tem números coerentes para você continuar naquela aproximação porque você calculou o peso está bom mesmo com esse vento e esse peso e essas condições atmosféricas ainda dá os números e aí você está vindo na final o que acontece lá em Belém você está lá em Curitiba que era o meu cenário aqui você está lá e tem aquela chuva forte no para-brisa começa a dar aquela barulheira de chuva aí você liga o wiper e isso vai te deixar mais estressado ainda e aí você já está visualizando o que vai acontecer é quando você chegar lá você vai ver aquela água vai estar um espelho aquela pista e aí você já fica atento se por exemplo se houver um flare muito longo ou você ou o seu colega não colocar o avião logo na pista é bom já estar prontinho com o procedimento de arremetida já claro que já foi brifado mas já deixar isso aí tudo prontinho para colocar em ação vai estar esperto igual um gato ali para na hora que for no caso do Airbus go around flaps você já vai iniciar já vai entrar no loop de voar arremetida e de se mandar embora dali muito provavelmente se não tiver combustível ou entrar numa espera e esperar aquele CBzinho desaguar para começar de novo e fazer se as condições forem adequadas exatamente no Brasil você espera o CB passar e a pista drenar fora do Brasil quando você tem neve e gelo realmente tem que ser limpeza da pista e isso pode demorar bem mais um CB normalmente 15, 20 minutos ele termina de desaguar e você consegue voltar e pousar se a pista estiver já numa condição melhor mas se for gelo e neve eles só limpam a pista se realmente diminuía a quantidade de precipitação e uma precipitação de neve normalmente ela dura bem mais do que 20 minutos ele pode durar horas às vezes até dias então realmente é uma condição que tem que estar bem atento tem que estar bem ligado nos forecasts nas previsões meteorológicas para você entender qual é a tendência daquela operação naquele aeroporto e se planejar para isso agora se for o caso do pouso se você não arremeteu se você veio para pouso numa pista contaminada principalmente com água é importante lembrar sobre aquaplanagem e para evitar aquaplanagem é importante você quebrar aquele espelho de água original e para isso os fabricantes recomendam que você faça um positive landing teve um colega nosso que ficou famoso quando fez um speech explicando o pouso dele não vou repetir aqui a gente tem ouvintes menores de 18 anos mas ficou famoso por ter explicado o pouso dele uma pista contaminada e é exatamente aquilo ali que tem que fazer não é hora de tentar alisar a pouso porque isso vai prejudicar muito da sua qualidade de frenagem tem uma fórmula inclusive para calcular qual é a velocidade que você vai aquaplanar lembra de cabeça a raiz cadrada é de 9 alguma coisa assim 9 vezes a pressão do teu pneu essa aí é boa para quem está fazendo essas provas de seleção de linha aérea e ATP fora essa aí cai bastante mas não é uma coisa que você vai levar no dia a dia você não vai ficar pensando lá no seu briefing qual que é a velocidade a acompanagem mas realmente conforme a gente falou ali na condição lá de Curitiba por exemplo com o CB na área às vezes tu vai ter que balancear se tu vai usar um flap completo porque tu quer parar na pista o mais rápido possível ou se tu quer deixar um flap intermediário para arremeter para ter menos arrasto em caso de arremetida em caso de manobra evasiva de uma wind shear por exemplo então são várias variantes várias variáveis que a gente tem que levar em consideração uma nota que é bacana sobre a drenagem da pista que o Dani comentou se a pista tiver o groove ela vai drenar mais rápido e as que não tem dependendo do aeroporto você já pode contabilizar um pouco mais de tempo da sua espera essa discussão do groove é uma coisa que já permeou bastante as rodas de conversa do universo aeronáutico e fora principalmente quando a gente teve aquele acidente lá em Congonhas sobre o fato daquela pista você não está com o groove incompleto quem era o responsável por aquilo a responsabilização também do operador e dos aviadores por álcool de pouso enfim o groove é algo que no Brasil é de extrema importância pelo tipo de contaminação que a gente tem um excelente exemplo de um bom groove é no Santos Dumont no Santos Dumont mesmo quando está chovendo a pista não acumula água é um troço impressionante extremamente necessário principalmente pelo tamanho da pista ali isso é bem reduzido então isso daí é importante saber que a pista que tem grooving ela vai rapidamente evacuar aquela água e não vai deixar a água acumular então a sua condição ali de frenagem ela não vai cair para o 2 se o CB já estiver desaguado então às vezes é uma boa tu manter os flaps recolhidos e esperar um pouco antes de iniciar a aproximação para tu não pegar essa água ali falando sobre pista ainda Dani eu acho que é interessante já comentar linkar porque tu falou de congoense também com uma outra novidade que é o Engineered Materials Arresting System é o EMAS inclusive lá no caso de Midway eles citaram que o EMAS também poderia ter sido um fator que salvasse porque naquele acidente lá faleceu uma eles tiveram uma vítima um garoto de 6 anos ele infelizmente faleceu devido ao acidente então são pequenas coisas que pequenas não são grandes coisas que a engenharia dos aeroportos está colocando em prática nesses aeroportos mais críticos para minimizar os efeitos quando esses incidentes e acidentes de fato ocorrem e os números são bem altos eu estava dando uma pesquisada no site do CENIPA e eles têm um gráfico inclusive bem legal da da Força Aérea eles fizeram um PDF bem bacana e eles falam de alguns números e os números são bem relevantes o EMAS é algo que é moderno e é uma coisa que parece ser simples uma ideia simples mas que tem demorado muito a ser implementada Congonhas vai ser implementada agora recentemente tem uma briga grande para que isso seja implementado ali no Santos Dumont e ali no Santos Dumont tem outras questões não aeronáuticas que acabam influenciando na questão ecológica área militar enfim mas é algo de extrema valia então assim a última barreira para evitar um runway overrun é o EMAS o EMAS praticamente é uma área de escape onde o pavimento ele não é igual ao da pista é um pavimento que possibilita que a aeronave basicamente afunde e a frenagem seja praticamente imediata então se você passar da cabeceira da pista ali a 30 40 50 nós o EMAS é capaz de frear em poucos metros isso realmente é algo que vai evitar muito acidente o runway excursor é um acidente muito comum e o EMAS é uma ferramenta excelente para evitar que isso continue acontecendo então vamos voltar lá Dani para a questão de neve e esses contaminantes de inverno a gente já falou bastante sobre um pouso com chuva forte no aeroporto do Brasil e como isso pode tornar um 2 uma matriz 2 medium to poor e várias condições agora vamos voltar um pouco lá para trás no que a gente estava falando no que diz respeito às operações de inverno mesmo qual que é a tua preocupação logo após tu guardar os teus reversores do teu Airbus e preparar para taxiar nessas condições então o avião a baixa velocidade ele não tem mais o anti-skid então se você começar a derrapar se a roda travar ela vai continuar travada não vai ter aquele release que o anti-skid faz então quando você está em velocidade de táxi você tem que ter muito cuidado para você não derrapar porque você não vai ter como frear a roda já está travada você vai ter que usar reverso para frear o avião e isso vai gerar manutenção vai gerar atraso se você não sair da pista então a hora que você taxiar eu diria que é tão difícil quanto ou talvez até mais difícil do que fazer o pouso na pista contaminada porque realmente é algo que simulador não consegue reproduzir não tem como reproduzir isso no simulador você vai aprender na prática e tem que tomar muito, muito cuidado uma coisa que eu uso como prática é fazer curva sempre com um freio diferencial já aplicado então se algum freio for travar que trave primeiro o de dentro da curva assim você vai perceber mais rápido você tem mais chance de corrigir aquela tendência do avião e se o trem de pouso de nariz tiver derrapando você vai estar sem o controle direcional no nariz mas você ainda consegue usar o freio direcional ali pra tentar manter o avião no eixo que você segue na dúvida para bota o parking brake pede o rebloque e não se arrisca sair da pista de táxi com ela contaminada é muito fácil é muito, muito fácil eu acho que eu tive uma das situações aqui no podcast que eu comentei um amigo meu ele tava pousando em Beijing eu acho um dos aeroportos da China e aí eles estavam anunciando que a pista tinha sido toda limpa que eles tinham removido todos os contaminantes da pista a pista tava boa só que aí eles saíram numa saída rápida porque que nem o Dani falou esses aeroportos eles têm uma pressão de slot muito grande então por mais que talvez não esteja em condições de fazer esse procedimento que o Dani tava falando lá de ocupação mínima tempo de ocupação mínima da pista M-R-O-T Minimum Runway Occupancy Time muitas vezes eles vão simplesmente te pedir pra manter uma velocidade vão te pedir mantenha 180 até 10 milhas 180 to 10 160 to 4 160 até 4 e quando tu pousar eles já vão ter um outro cara com a mesma velocidade atrás então mesmo que eles não estejam usando o M-R-O-T eles vão continuar colocando as pessoas pra pousar porque nessa condição vamos dizer eles já limparam a pista em si só que a pista de táxi de saída rápida ela não tava devidamente limpa então quando eles saíram eles encontraram uma dificuldade muito grande de manter o avião em cima da pista e eles fizeram exatamente isso que o Dani falou eles logo no começo eles ainda usaram um pouco do pedal e do freio diferencial e aí a partir do momento que eles livraram a saída rápida ali com os seus não sei 40 graus de ângulo saindo ali tinha logo um pouco mais uma curva um pouco mais ao lado esquerdo que seria como se fosse formar os 90 graus perpendicular em relação a pista e ali naquele momento quando o comando foi dar o tiller do nose wheel steering que a gente postou essa semana esses dias no farol de pouso quando ele foi dar o comando não tinha ninguém em casa e o avião continuou dando aquela deslizada graças a Deus eles estavam com uma velocidade de táxi bem baixa e eles foram com calma exatamente por isso que o Dani falou que eu acho que é quatro nós eu acho que o antes que para de para de funcionar e eles pararam e pediram um reboque e eles foram rebocados e continuaram o voo tranquilamente então isso aí é o os operadores eles vão a pista eles são bem criteriosos ainda mais agora com o GRF cada terço da pista eles vão te dar ali exatamente a condição de frenagem e tudo mais mas para taxiway e pátio normalmente eles vão te falar que está na condição assim ele se exime da responsabilidade caso haja algum incidente e ele também não fecha o aeroporto porque se ele colocar zero no taxiway e apron condição de zero que é unreliable ali você não pode operar então ele acaba fechando aquele pátio ou aquela taxiway então normalmente você vai pegar a pista ali com 5, 5, 5 ou 4, 4, 4 e aí vão falar para você que é taxiway e apron é poor então tem que ficar bastante esperto porque normalmente eles vão estar poor mesmo a limpeza de pista é feita com critério mas a de taxiway e pátio realmente não é feito com tanto critério assim então tem que tomar bastante cuidado então é isso aí para a gente revisar o que a gente falou o Global Reporting Format é uma padronização que vem para facilitar a nossa vida e que vem trazendo as informações de maneira mais clara e padronizada em todos os aeroportos do mundo inteiro porque a ICAO baixou essa fez o desenvolvimento e baixou essas normativas era para ele ter iniciado lá em 2020 mas devido a pandemia do Covid-19 eles passaram para o dia 4 de novembro que foi a semana que a gente fez uns posts ali no Fala de Pozo falando sobre isso e alguns países ainda por conta decorrência da pandemia eles ainda lançaram nas suas especificidades lá um atraso adicional e um leve algumas leves variações dependendo do lugar que você fizer o seu voo eles vão seguir o padrão da ICAO mas ainda vão como sempre dar alguma informação adicional vão fazer algumas modificações então um resumo aqui então pessoal a pista contaminada quando ela tem mais de 25% de pelo menos um terço dela coberta por mais de 3 milímetros de algum contaminante então 25% um terço 3 milímetros a pista está considerada contaminada a pista contaminada tem que gerar o Snow Thumb o Snow Thumb ele vem agora validade de 8 horas não é mais 24 horas qualquer tipo de contaminante pode ser a água aí do Brasil pode ser o gelo aqui do do Cazaquistão a pista a condição da pista não é mais transmitida pelo Metar ela é só pelo Snow Thumb ou pelo Atis quando tem alguma mudança o Snow Thumb ele começa sempre pelo menor número de pistas então se tiver um Snow Thumb em Recife ele vai começar da pista 18 mas se tiver operando na pista 36 quando você pegar a condição no Atis ela vai estar para a pista 36 então quando tiver lendo no papel é a menor pista quando tiver ouvindo essa é uma pegadinha eu achei quando eu vi isso aí eu pensei cara os caras trabalharam tanto para fazer um negócio e ainda botar uma questão dessa que às vezes tu pode ler de trás para frente ou de frente para trás eu achei isso aí o fim da picada mas vamos lá é porque assim ele fica padronizado sempre a maneira como aquele aeroporto vai reportar então eu também não concordo com você mas entendo a maneira que eles pensaram então sempre que você for ler um Snow Thumb para aquela pista começa sempre do menor número então em Congonhas o Snow Thumb vai ser para 17 mas no Atis a condição da pista se a pista em uso for a 35 eles vão dar a condição da pista 35 mas de qualquer forma vale relembrar Dani que independente que nem a gente já falou antes você vai sempre pegar o pior número e vai fazer valer os 3 então vamos dizer que o Snow Thumb esteja ali 3, 5, 5 para a pista 17 você vem para pousar na pista 35 vai estar 5, 5, 3 mas você vai pegar o 3 muda só a sua questão de consciência situacional você vai saber que você pousando você vai ter uma condição de frenagem melhor do que no final da pista então não deixa aqueles últimos 30, 40 nós de velocidade para o final para logo livra logo e não ocupe aquele pedaço da pista que está com a condição pior e a outra coisa que é bacana lembrar é que o Snow Thumb agora ele vale o ano inteiro não é só no inverno não é só quando começa a nevar ele é o ano inteiro no mundo inteiro então qualquer aeroporto quando você for ler o Snow Thumb vai ter o Snow Thumb também e uma dica agora prática eu vou dar é o seguinte quando existe precipitação significativa vale a pena pedir uma reanálise de pista ou você mesmo fazer uma análise de pista considerar o pior cenário porque aquela pista pode ter sido analisada 30 a 40 minutos antes do seu pouso e exatamente ali 5 a 10 minutos antes do seu pouso a precipitação intensificou e não houve tempo ainda de refazer uma análise então se você vê que a precipitação aumentou considere sempre que a pista está numa condição pior do que está reportado ali no Snow Thumb e isso a partir de agora vai gerar uma responsabilidade do piloto que é de reportar a condição real de frenagem na pista então quando a pista está reportada 5-5-5 mas você quando pousa você sente que a aeronave está derrapando tem dificuldade de manter a aeronave no eixo da pista e você pode e deve reportar que a condição de frenagem está pior do que a reportada então se está reportado lá que está good mas você sentiu que está median está median to poor é a sua missão como aviador informar ali para a torre mesmo vai chamar a torre com o seu call sign vai falar break in action report então report de condição de frenagem o tipo de aeronave isso é muito importante a hora e aí você vai falar o break in action poor ou a condição de frenagem está poor então isso vai ajudar o colega que está vindo atrás a ter uma tomada de decisão mais assertiva e também o operador do aeroporto a se mexer e melhorar aquela condição de pista se for possível se for uma condição de gelo ou neve é que nem tu falou fechar ela para tentar fazer a remoção dos contaminantes tem várias coisas que a gente poderia falar também mas é um pouco mais técnico a gente pode deixar para um outro momento que são os sistemas de runway overrun warning e runway overrun protection que faz que são de grande ajuda para esse tipo de condição para você não varar ou ele te manda arremeter caso esteja com pista molhada e uma coisa que você mentalmente você já pode calcular ou se o seu avião não tiver porque eu sei que alguns aviões inclusive na família do 20 eu acho que o Dani já voa alguns que já tem ele tem ele tem aquele break to vacate que por mais que ele fala que não é para usar nas pistas contaminadas mas ele quando você calcula ali você já você já faz esse tipo de cálculo inclusive no seu aplicativo de performance você já vai ver basicamente com a condição 2 qual que vai ser a landing distance que eu vou usar vamos dizer que com essa condição eu vou usar 2.500 metros de pista 2.500 metros de pista eu vou sair mais ou menos na taxiway Charlie então tá então você sabe que com 2 você está ou com com aquela condição que você calculou você conseguiria livrar na Charlie então se você não conseguiu livrar na Charlie se você passou a Charlie batido e vai livrar na próxima na Bravo você sabe que a sua condição realmente está bem pior do que você imaginava além de você ter esse sentimento você já comprovadamente na matemática você bateu os números e pode falar fazer esse reporte que o Daniel falou é isso aí galera esse é um assunto que parece ser técnico parece ser coisa de sala de aula mas a gente faz todo dia quando a gente não faz é porque a gente está tendo um dia daqueles especiais de céu claro e pista seca que não é comum nem no Brasil nem fora do Brasil o normal é a gente estar em um dos três aeroportos os três que eu digo o aeroporto de decolagem o seu destino e o seu alternado um dos três aeroportos estando aí com a possibilidade de estar com pista contaminada então vale a pena se dedicar um pouco a entender o GRF porque ele é global se aplicando ele no Santos Dumont em Heathrow ou em Dubai vai ser idêntico não muda nada se mudar alguma coisa vai estar especificado qual é a mudança vai ser algo adicional e isso vai te ajudar muito aí na sua tomada de decisão na hora de fazer uma operação de pouso e decolagem com segurança então fica aí a dica do farol de pouso aí pra galera que está se aventurando aí pelas aerovias e encarando o que tem que ser encarado aí pra fazer a nossa profissão com certeza Dani esse foi mais um podcast de safety do farol de pouso falando sobre global reporting format se você quiser procure no Skybrary Skybrary você sabe que é uma fonte confiável porque é do Eurocontrol junto com a ECAL junto com a Flight Safety Foundation e mais uma série de pessoas que contribuem lá então dê uma procurada no GRF e fica a dica também pra vocês procurarem a história do Talpa Ark e mais especificamente o acidente de Midway do 737 da Southwest lá em 2005 pra vocês familiarizar com a história e com conectar os pontos e fazer também o seu estudo de inglês já né Dani porque tem o site da Skybrary tem um pedaço que fala sobre esse acidente e depois tem o anexo lá do relatório final com as suas 248 páginas pra você aprender um monte se você quiser e por aqui encerramos mais um episódio de Safety do Farol de Pouso Podcast com o apoio da Escola Realizar a Escola de Aviação Civil do município de Torres que nos apoia e a Hangar 33 a marca de moda masculina do universo da aviação aqui é o Félix encerrando esse episódio tchau valeu Dani um abraço falou até a próxima e